E no vídeo de hoje eu venho compartilhar com vocês mais uma novidade do Rare Beauty que acaba de chegar ao Brasil A Bonita acaba de lançar por aqui seu novo iluminador, dessa vez versão em pó E que tá bombando por aí nas redes Muito se fala sobre a performance, sobre o brilho, o acabamento que ele proporcionou na pele Se não me falha a memória, já tem um mês que ele lançou e até chegou rápido aqui no Brasil Se formos considerar esse tempo de lançamento O fato é que tô aqui com ele em mãos Não foram muitas pessoas que pediram não As duas seguidoras chegaram a comentar lá no direct Vamos juntar o útil agradável, comprar, testar E aqui eu vou compartilhar com vocês todos os detalhes sobre o novo iluminador Que inclusive se chama Positive Light Illuminator Touch Acho que é isso Então fiquem ligados até o final que no vídeo de hoje a gente vai conferir muito o Rare Beauty por aqui Porque antes eu vou fazer uma preparação de make basiquinha pra passar o dia Na pele eu já tô com esse protetor da Botsan de Boticário Vou aplicar a base da Bonita Base atinted, base de cobertura mais na pegada natural Mas que tem uma ótima cobertura Cobertura média Assim como o principal pilar da marca Trazendo naturalidade Que eu acho que fica muito bonita na pele Tem esse aplicador A minha cor é a 210N É um make super básico pra passar o dia E vou tentar usar esse iluminador o máximo possível nessa pele Nessa make, na área dos olhos, no rosto Vamos ver a atuação dele na minha pele, ver se é tudo isso Estão falando horrores Não só pela naturalidade, que como eu disse, é bem a característica da marca Mas também pela textura e glow que ele proporciona Já adianto que testei, tá? Não aguentei E adianto que é incrível Dos iluminadores que já testei até hoje, nunca vi uma textura como essa E vamos testar também, comparar com o líquido Se eu não tenho o corretivo dessa linha de make Vou aplicar ele como corretivo Ele tem uma textura bem leve E que me possibilita usar Não só eu, né? Quem quiser usar nessa função E aí eu gosto de usá-lo dois em um Aumentando a cobertura aqui nessa região Com a esponjinha, então fica melhor ainda Acabei de aplicar mais um pouco O gloss da Maybelline novo Mostrei em vídeo recentemente pra vocês também E aí reapliquei um pouquinho aqui Porque traz um conforto Ó, vou aplicar aqui também o contorno Na cor Repsol Também Wear Beauty Aplicar com esse pincel que eu estou amando Aplicar tudo com ele Inclusive, hoje em dia eu não sei qual é o meu favorito Se é esse contorno Porque foi um dos que eu mais gostei no quesito ali De esfumar de forma natural Inclusive eu desci muito aqui Deixa eu subir Ou da Mariana Saad Um dos nacionais que eu sinto que tem a mesma pegada Dessa versão Porque esfuma de forma natural Não é pesado, não marca E fica lindo na pele Vou fazer um pouquinho aqui também Eu estou compartilhando a preparação com vocês Que eu sei que muitos de vocês gostam De conferir o passo a passo Vamos de blush Essa gracinha aqui Que também vem na mesma embalagem O iluminador, na verdade Tem a mesma embalagem dele Na época que Calma, 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 calma Na época que lançou Eu comprei tanto esse quanto o líquido Afinal das contas Eu uso muito mais esse daqui O líquido Eu acho muito mais pigmentado Fuma fácil e tal Mas eu me adaptei melhor com esse daqui Pelo menos no dia a dia Assim, na correria, sabe? Na época eu via muita gente comentar Que essa versão quase não tinha pigmentação Que era natural até demais Mas olha só Tá uma corzinha linda Já deu uma coradinha Bem, vamos ao que interessa Novo iluminador Lançamento Essa é a caixinha dele Já fui mostrando pra vocês a embalagem Caixinha normal Nome da linha Positive Light Esse iluminador, se não me engano Vem em quatro cores E a cor que eu escolhi Das quatro opções Se chama Accelerating Das quatro opções Essa foi a minha favorita Ela tem uma pegada meio champanhe Acho que fundiu bem No tom da minha pele Ah, uma reclamaçãozinha Gente, pra abrir Até que foi agora suave Que eu tava apanhando esses dias Pra abrir essa embalagem É praticamente a mesma embalagem Tá? Do blush A diferença é um redondinho maior Esse aqui é o do blush E a cor também O do blush é um rosinha E o do iluminador É tipo um salmãozinho Ai, abrindo, gente Olha esse aqui Que graça Vem com espelhinho, tá? Já mostrei, né? Real Beauty Olha o espelhinho redondinho Ele vem tipo Aqueles iluminadores baking Famosos aí da MAC Da MAC E aí vocês veem já A bela cintilância Desse bonito Como vocês podem ver Ele tem uma pegada Meio champanhe Douradinho Reflete, na verdade A luz Dá pra ver Esse glow lindo Da embalagem Mas até aí Tudo bem Um iluminador Tal A aparência é meio prensada Dá pra ver que A externa dele Assim meio sequinho Visualmente Até aí nada demais Até você tocar Tipo o aveludado Macio Suave É surreal E um simples toque Já transfere ovores Olha essa pigmentação Olha essa textura Esse brilho Que proporciona Tudo que eu já testei Seja do baratinho ou mais caro Nada se compara Esse toque aveludado E aí eu vou passar aqui Pra vocês verem Vai passando pra pele Esse brilho Ele é um champanhe Meio perolado Esfuma fácil Separei aqui Esse pincel da MACRELA Um A29 Ele tem uma textura De cerdas mais macias E eu acho que É o que vai funcionar melhor Com esse iluminador Tá? Tem que ter uma cerdas bem macia Gente Eu nem peguei muito Eu tô até com calma Vocês estão vendo? Eu vou tirar um pouquinho Do excesso Que eu acho que Vê até demais Eu achei que ele não fosse Ficar tão perolado Na minha pele Diante do que eu vi Parece um pouco Mais champanhe E eu quase peguei A primeira cor Que ela é mais branquinha Assim Dá pra ver que ela Bem perolada Mas olha isso Não sei se esse pincel Pegou muito Mas eu tô vendo Muito glow Muita pigmentação Olha esse vício Até pensei Que isso assemelharia um pouco Com o líquido Eu pensei Gente Vai ser meio que em vão Apesar de que Não vão lançar um negócio Só pra dizer Que tem textura em pó Tô vendo o perfil aqui Do Instagram da marca Eles intitulam Essa cor Como um champanhe dourado Um champanhe ouro Na minha pele Ele tá bem Um champanhe perolado Não tá muito dourado Tem nessa versão também O rose gold Do líquido Tem por obviamente Não comprar a mesma versão Do pozinho Porque eu queria um tom diferente Até pra poder depois Comparar Quem gosta dessa opção Do líquido Que inclusive É um dos tons Que mais comentam Deixa eu pegar aqui Eu mostro pra vocês O iluminador Com a predominância Mais pro rose Ele é um iluminador Que fica lindo Com a pegada Bem natural Tô colocando no pozinho Chocada Tipo assim Olha esse glow É um glow molhado É um glow sutil Um glow leve Eu não vejo Apesar de pozinho Normalmente marcar um pouco Mais de textura de pele Ele não marca tanto Sabe Não me incomoda Apesar que a câmera Que eu uso Entrega tudo Dá pra ver meus poros Mas assim Não me incomoda Tô apaixonada Lindo Já tinha ficado encantada Com a textura Ao toque Muito aveludado Muito macio Não é macio de cremoso Ele não afunda o dedo E nem tente fazer isso Porque senão Você vai acabar Com o seu iluminador Comprei É vendido Inclusive Na Sephora Eu fui em duas unidades Aqui no Rio de Janeiro Uma delas Estava esgotada Essa cor Eu tava paquerando Essa tonalidade E aí eu fui Em uma outra loja Eu liguei antes E tinha apenas duas Falando também do valor Esse iluminador aqui R$169 Portado né gente O que me fez Ficar mais animada Ainda em comprar É porque no mês de aniversário Você tem desconto Então tem direito a 15% Se você não tiver cadastro E fizer parte do clube É 10% Se você fizer parte do clube É 15% E aí eu fiquei mais animada Já tinha feito minhas contas em casa Falei Opa Diminuiu R$25,35 E esse iluminador Saiu por R$143,65 Aliás Meu aniversário Daqui a duas semanas 9 de fevereiro Até no mercado Eu tive desconto Tô aproveitando Provei pra comprar uma máscara Da marca Da Sephora Da Sephora Que é bem comentada É a Size Up Versão mini Que inclusive Eles lançaram recentemente A prova d'água Fui na versão normal Até a atendente Comentou comigo Que ela já atende bem Com relação A resistência Máscara de volume Saiu por R$46,75 Eu comprei também Vou testar aqui com vocês Pra gente ver a atuação Bem, deixa eu tacar aqui Na área dos olhos Gente, é lindo Ó Simples toque Já dá glow Um glow sofisticado Que brilha Mas não brilha tanto Mas reflete luz Um glow molhado Vou aplicar um pouco mais aqui Abaixo da sobrancelha No cantinho do olho No topo do nariz Topinho da boca Olha, lindo Lindo, 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 lindo Desse outro lado aqui Eu vou aplicar com o dedo Gente, a textura é muito leve Você não sente textura do produto Não tem como falar que esfarela Tal, porque você não sente o pozinho O pozinho parece que Dissolve assim na pele Super de boa Fundo de luz Fundo de luz Numa sombra mais escura Ele deve ficar show Performance com o pincel E aqui a performance com o dedo Que eu já tinha visto muita gente comentar Que dava pra esfumar super fácil E realmente dá Porque não tem textura grossa Textura super fininha Super sutil Acho que essa é a palavra que melhor define Falando de comparação entre o pozinho e o líquido Vamos lá Esse vai trazer um brilho mais natural Aquele brilho que parece que é a sala da pele Mas de forma bem sutil Você sente aquele glow Um glow de hidratação Esse eu percebo que traz um brilho Um glow mais aparente Você percebe que é um glow bonito Um glow sofisticado Muito mais destacado Mas que não traz tanto aquela naturalidade Tipo assim Ah, é da pele Não, você vê que é um glow de meio Você vê que é um glow de brilho Mas não é aquele brilho purpurinado É um brilho de glow Um brilho de luz Reflete coisa assim Glow muito bonita E que me chamou atenção Porque realmente ele é diferenciado Essas são as diferenças que eu percebo Entre um e um Vamos testar a máscara de volume Extra volume Size up da Sephora Aplica Olha Esse aqui eu já tinha visto lá na loja A textura bem copadinha Vocês estão vendo? Olha esse aplicador É um aplicador que eu gosto As cernas são curtinhas Mas bem espaçadas Eudora Make B Tem versões com esse aplicador Os cílios são mais retinhos Não são tão curvados E vamos ver se a gente tem Resultado de volume Nessa máscara Ai, por que eu peguei o pequeno? Porque normalmente Principalmente se tratando de se forrar Certos produtos como máscara Eu prefiro o mini Porque eu não sei se o resultado é tão bom Para investir quase 100 reais Numa máscara Que essa aqui maior Eu acho que estava 80 e pouco Então eu vejo como uma possibilidade De você pagar um pouco menos Para conhecer E vai que você não gosta, né? Ai fica encostado e tal Um negócio mais caro Normalmente eu faço isso com Máscara para cílios Produto para sombrancelha Eu pego um produto mini Para conhecer Bem, está pintando bem Olha, para a primeira camada Ele deu uma esticadinha E pintada Dá volume Nada muito absurdo Aqui, olha Na primeira camada ainda Mais alongou E pintou Mas também não tem nada De muito fraquinho aqui, né? Deu uma leve destacada Vamos lá para a segunda camada Recentemente eles divulgaram Um lançamento, se não me engano Da versão A prova d'água Parece que é uma versão Que tem uma boa aceitação Duas camadas Olha o resultado O negócio já foi ficando melhor ainda, né? Eu estava falando aqui agora De preço 80 e pouco Cefra Nessa forma rápida Mas o produto nacional Também não está muito longe disso Não Falando-se de máscara Para cílios Até que não está tão caro não Você analisa o mercado nacional Para um produto importado O desconto melhor ainda Olhando por esse resultado Que estou vendo agora De duas camadas Vendo que alongou Deu uma encorpada nos cílios E pintou bem Acho que valeria sim O tamanho maior 46 E a grande estava 88 Se não me engano Vou pesquisar aqui Boto o preço direitinho para vocês Bem encorpado Não sei da resistência Apesar de que essa aqui Não é prova d'água Não promete resistência Mas a funcionária da loja Que comentou comigo Que resistia bem Ela não gostava Prova d'água E preferia essa opção Eu sou dessas também Tem que estar necessitada De uma resistência Para poder usar E olha esse resultado Depois de três camadas Chocada Acho que mereci um vídeo Essa máscara aqui Porque olha isso Apesar de ter curvado Ela não curvou tanto Ela alongou bem Estou sentindo os cílios Levemente pesadinhos Eu posso dizer assim Eles estão encorpados Bem pretinhos Lindo, lindo, lindo Se assemelham Os cílios postiços Assim suave Uma pegada natural Achei lindo Gente Valeu o investimento Para conhecer Porque eu estou vendo Um resultado aqui Muito expressivo Tá Me conte aí O que vocês acharam Deu uma abertura No olhar assim Super destaque E sem dúvida Arrasou É aquilo Aqui o resultado De três camadas Com duas camadas Ela já deu um super up A textura é bem encorpadinha Vocês viram? Vem uma quantidade expressiva No topo Eu tiro Não dá para deixar aqui não Não vai fazer uma meleca Para a primeira aplicação Primeiro uso Ter esse resultado Gente O que dizer Apenas apaixonada Nessa maquiagem Nada Toda trabalhada No glow De Rare Beauty Com esse glow Lindo Molhado Espelhado Reluzente Ele merecidamente Ao foco É daqueles produtos Que você vê Que é um pouco mais caro Mas você sente Uma certa diferencial Na sua textura No trabalho Ali Na tecnologia Desenvolvido Utilizando Posso concordar O motivo ali De tanto o burburinho Ter viralizado E de fato Ver que é um resultado Expressivo Um resultado bonito E que eu estou apaixonada Dá vontade de ficar sozinha Na área dos olhos Também estou super bem E essa textura suave Dele faz com que Marque menos Se eu posso Analisar Ou comparar Já pensando aqui Em opções Que a gente já conhece No mercado É para quem gosta De uma coisa Glow Mas que não tenha Muita textura E não me arrependi Assim como A minha primeira experiência Com essa máscara Da Sephora Fiquei muito feliz Com esse resultado Realmente bem expressivo Cílios pretinhos Destacados Mini Não é tão barato Quase o preço De uma máscara grande Mas enfim Para conhecer Gostei muito Do seu resultado Não é prova d'água Vendo aqui Para primeiro uso Achei o resultado Muito expressivo Muito bonito E valeu também Cada centavo Gente Eu estou quase enfiada Nessa câmera Para olhar ainda melhor Cada detalhe Desse iluminador Eu estou encantada E muito feliz Com a cor escolhida E é isso Esse foi o vídeo De hoje Novidade Rare Beauty Make quase Toda completa Nessa pegada De make Glow Make natural Leve Espero que vocês tenham gostado De conferir aqui As minhas percepções Minha experiência particular Deixa aqui nos comentários Sua opinião Experiência Que é sempre muito importante É isso Vou ficando por aqui Com muita pena De tirar essa make Acho que vou ficar O dia inteiro com ela Porque realmente Fiquei muito feliz Com o resultado Grande beijo Fiquem com Deus Obrigada pelo carinho Tchau, tchau Tchau, tchau